Olá, meu amigo, minha amiga, como está meu irmão? Seja muito bem-vindo ao Devocional Diário. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor e confesso sempre com muita alegria aqui em estar compartilhando com vocês um pouco da Palavra de Deus. Nós hoje vamos falar sobre a escola do deserto. Como que o deserto pode ser uma escola para nós? Como que passar por momentos que nos lembram o deserto? Pela dificuldade, pela aridez, pela escassez, às vezes de recursos, de pessoas, de ajuda. Como é que isso pode ser para nós uma grande escola? E uma escola de Deus para as nossas vidas. Ao final, nós vamos ter um tempo de oração, mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva agora, que você já deixe o seu joinha neste vídeo, que você marque o sinalzinho, tem um sininho, para que a cada publicação você possa ser avisado e você não perca absolutamente nada do que vem a ser publicado aqui no nosso canal. Todos os dias, muitas coisas. E o mais importante de tudo, é claro, que você possa deixar os seus pedidos de oração na parte de comentários. Cada ato desse é uma forma que nós temos para sinalizar à empresa YouTube da importância deste vídeo. E sabe o que o YouTube faz? Quando ele entende que as pessoas estão colocando ali os seus comentários, quando você deixa o seu joinha, quando você segue o canal e por aí vai. Ele entende que esse vídeo é importante. E já que é importante, ele começa a disseminá-lo de forma aleatória. Pessoas que talvez não conheçam a Deus. Pessoas que estejam passando pela situação que nós vamos tratar na palavra. Pessoas com grandes desafios. Serão alcançadas através desses gestos simples, Deus. Então faça isso. Você vai estar sendo abençoado e nós permitiremos que outras pessoas sejam alcançadas também. Você faz a tua parte, nós fazemos a nossa parte aqui. E é claro, Deus vai estar fazendo a parte dele que é fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Abençoando-as em nome de Jesus. Então vamos, vamos à palavra de Deus. Só antes de nós começarmos, é importante que você saiba todos os dias, às 5 horas da manhã nós temos a oração do dia sempre no nosso canal. Às 19 horas, oração da noite. E às 12 horas, o nosso devocional diário. Qual que é a grande diferença? No devocional, nós vamos tentar trazer algumas palavras um pouco mais... Como é que eu posso dizer para vocês, irmãos? É um pouco mais arroz e feijão. São palavras um pouco mais profundas. Nós vamos tratar assuntos um pouco mais sérios no nosso devocional diário. Então seja bem-vindo ao devocional diário todos os dias ao meio-dia, horário de Brasília. Vamos então à palavra de Deus. Livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó. E se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Senhor, meu Deus, eis-nos aqui. Que a Tua palavra encontre abrigo em nossos corações, na nossa mente. Que traga cura, libertação, vida e vida em abundância. Fala com cada filho Teu, com cada filha. Transforma as nossas vidas através da Tua verdade. E nós, Pai, é claro, Te glorificaremos e daremos a Ti toda a honra e toda a glória. Pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, o nosso Deus, foi Ele quem escolheu Moisés para ser o libertador de um povo que há 400 anos vivia escravidão. O povo de Israel habitava ali o país mais próspero do mundo naqueles dias que era o Egito. Mas eles mesmos não traziam em si marcas de prosperidade. A vida deles não era nenhuma bênção. Muito pelo contrário. Como escravos, trabalhavam muito. Quase não descansavam. Alguns provavelmente morriam de tanto trabalhar. A alimentação não era boa. As condições de moradia não eram boas. E, é claro, não recebiam absolutamente nada por aquilo que faziam. Eram escravos. Escravos de faraó. Escravos do povo egito. O povo eleito. O povo escolhido por Deus. Estava há 400 anos sob o julgo da escravidão. E Deus, Deus tocou no coração de Moisés para que Moisés, ele fosse o líder. O líder do povo de Deus no processo de libertação. Que ele fosse esse libertador. A semelhança de Cristo que, anos depois, ele vem e traz uma outra proposta de libertação e que nós hoje o chamamos também de o grande libertador. Moisés, ele apesar de ter sido criado junto ali a faraó, criado no palácio, Moisés, ele também era israelita. E Moisés, ele trazia em si uma sensibilidade espiritual ensinada pelos seus pais israelitas, seus verdadeiros pais. E isso, se nós estudarmos a vida de Moisés, nós verificaremos que esta sensibilidade, ela não se perdeu nos anos em que faraó esteve na corte. Esteve junto ali, em que Moisés, desculpa, em que Moisés esteve na corte. Em que Moisés esteve ali junto a faraó. Junto a família de faraó. Sendo criado como neto de faraó. Mas faltava para Moisés algo muito importante para que ele pudesse liderar o povo nesse processo de libertação. Havia uma lição muito importante para Moisés aprender. E esta lição, meus irmãos, eu quero que você preste muito a lição que eu vou falar aqui agora. A lição que Moisés precisava aprender e que nós precisamos aprender é a seguinte. Os planos de Deus Os planos de Deus Eu estou falando de um Deus que é perfeito. De um Deus que não erra. De um Deus que sabe de todas as coisas. Que foi o mesmo ontem. Que é o mesmo hoje. E que será o mesmo amanhã. Os planos deste Deus eles não podem ser implementados segundo os métodos humanos. Se você for ler uma das cartas de Paulo Desculpa Se você for ler a carta de Tiago Lá você vai ver no capítulo número 1 no versículo número 20 o seguinte texto A ira do homem não produz a justiça de Deus A ira do homem não produz a justiça de Deus O próprio Senhor ele diz Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais Os meus pensamentos são maiores superiores aos de vocês Então eu vou repetir meu irmão Os planos de Deus não podem ser implementados não podem acontecer não são construídos por métodos estratégias formas humanas E essa era a lição que faltava para Moisés E talvez essa seja a lição que tem faltado para você viver a plenitude dos planos de Deus em cada uma das áreas da tua vida Para que Moisés pudesse vir a aprender essa lição que era muito valiosa foi necessário que ele passasse por uma escola muito importante Essa escola se chama Deserto Talvez você esteja nessa escola Alegre-se Porque Deus tem um plano maravilhoso para você Se você tem uma aliança com Deus Se você tem buscado andar com Deus Ser fiel a Deus E você está passando por um deserto Celebre ao Senhor Ele te levou até uma escola Então aprenda meu irmão Dedique-se nessa escola Porque pós-escola Deus tem uma grande obra para colocar nas suas mãos Sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés era um homem que acreditava muito em si mesmo Moisés tinha algo muito forte nele que era a autoestima E por confiar muito na força do próprio braço Isso o desqualificava para servir aos propósitos do Senhor Você está entendendo o que eu estou falando? Parece ambíguo Não parece? Parece que não casa Parece que não faz muito sentido Eu vou repetir como Moisés ele acreditava muito na força do próprio braço como ele acreditava muito no potencial dele nas capacidades humanas dele Isso o desqualificava para servir aos propósitos do Senhor Se você for pegar a história de qualquer outro grande homem de Deus você vai se deparar com a mesma situação Pegue a Bíblia Estude E você vai ver a mesma coisa Cabe então a Deus trabalhar profundamente na vida dele Como Deus quer trabalhar profundamente na tua vida E Deus quer te trazer consciência daquilo que é o propósito dele através desta palavra hoje para você Moisés foi para o deserto Quando o faraó ameaça matar Moisés Moisés vai para o deserto e fica ali no deserto por longos anos Lembrando que Moisés havia assassinado um egípcio por conta do zelo dele em relação ao seu próprio povo os israelitas Por conta do fervor de como ele abraçava as causas que ele acreditava Agora tanto esse zelo quanto esse fervor que eram humanos que eram carnais lentamente naquele deserto eles começaram a ser dissipados Deixando de lado este homem que foi um assassino que Moisés se tornou um assassino Deixando de lado este homem para que Moisés passasse a se tornar um homem que tinha uma vida calma e uma vida simples de um pastor de ovelhas Moisés que era praticamente o príncipe do Egito se tornou um simples pastor de ovelhas em meio ao deserto Moisés que morava no lugar mais rico do planeta que era o palácio de Faraó agora tinha uma vida singela os sonhos de antes desapareceram de dentro de Moisés do interior dele foi neste momento que Deus visitou Moisés e deu para Moisés a missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito foi neste momento e que Moisés se desfez de toda arrogância de toda prepotência de toda altivez de toda autoconfiança nos seus talentos humanos que Deus o chamou para fazer uma das obras mais importantes de toda a história do povo de Israel e nós poderíamos até dizer de toda a história do povo cristão que se inicia no processo de libertação do povo de Israel do Egito os caminhos de Deus realmente não são comuns na verdade é um tanto quanto estranho para nós imaginarmos tudo isso olha só quando Moisés queria servir vir a Deus Deus não deixou Deus não permitiu quando ele já tinha perdido o interesse aí Deus falou está na hora porque Moisés acreditava que aquilo que ele tinha desenvolvido as capacidades humanas dele é que fariam a diferença na obra para Deus não porque o que importa para Deus não são as nossas ações o mais importante para Deus não são as nossas ações não é aquilo que a gente faz o grande alvo de Deus está dentro de você no teu interior no teu caráter em quem nós somos na essência na história da igreja houve um grande evangelista chamado Dwight Moody quando ele fala sobre Moisés e quando ele conta a história de Moisés ele diz algo mais ou menos assim nos primeiros 40 anos de sua vida Moisés pensava ser uma pessoa importante foi quando Moisés morou e foi criado e educado ali no palácio de Faraó Moisés pensava que ele era importante nos 40 anos seguintes quando ele morou no deserto se tornou um pastor de ovelhas Moisés finalmente descobriu que ele era insignificante e nos últimos 40 anos pós libertação Moisés viu o que Deus pode fazer com um ninguém Moisés viu o que Deus pode fazer com um nada nós poderíamos assim através dessas palavras de Moody resumir a ação da obra de Deus na vida de Moisés todo cristão precisa aprender esta lição por isso passamos pelo deserto esse é o objetivo um dos grandes objetivos do deserto dessa escola maravilhosa que é o deserto entenda Deus Deus não precisa dos meus planos nem das minhas estratégias nem das minhas habilidades muito menos dos meus esforços Deus não necessita do meu zelo como aconteceu com Pedro que depois veio descobrir isso porque Pedro a palavra diz que ele era extremamente zeloso que alguns diriam hoje que Pedro é religioso Deus o que Deus espera é apenas que nós coloquemos nas mãos dele a nossa vida para que ele possa nos conduzir e para que ele possa mostrar as atitudes e os comportamentos que ele espera de nós Jesus quando viveu o auge do chamado dele foi exatamente na cruz envergonhado nu só ferido abatido naquela cruz Cristo chega ao ápice do seu chamado e ali Cristo muda a história da humanidade para sempre até mesmo aqueles que não acreditam em Deus contam a história antes e a história depois de Cristo o que dizer para nós que seguimos a esse Deus entender que o que Deus espera de nós é que nós entreguemos a nossa vida para ele para que ele nos conduza é muito desafiador para nós se alguém disser para você que não é difícil irmão desconfie se você está achando que não é difícil desconfie de você mesmo porque talvez você não esteja entregando de verdade a tua vida ao Senhor sabe por que queridos porque nós temos as nossas próprias ideias sobre o que é a melhor maneira de agradarmos a Deus só que quem te fez foi Deus quem criou a tua vida foi Deus quem te colocou neste mundo foi Deus e a única pessoa o único ser que pode dizer o propósito para o que Deus te fez e Deus te colocou neste mundo é exatamente ele eu quero te chamar hoje para você refletir sobre algumas coisas eu vou ser bem breve em primeiro lugar eu quero que você reflita como é tentador para nós fazermos planos e só depois que nós fazemos nossos planos pedimos para Deus abençoar os nossos esforços quero que você reflita sobre isso o como tem sido tentador para você como tem sido comum faz teus projetos e fala Deus me abençoa fazer do teu jeito e fala Deus me ajuda você que decide tudo e depois fala Deus abençoa o quanto que nós temos feito isso com Deus colocando Deus na posição de servo e não de senhor em segundo lugar para que nós possamos refletir é muito mais difícil esperar no senhor e apenas avançar se ele mandar é muito mais difícil esperar em Deus é muito desafiador faz quanto tempo que você não espera em Deus que você não se entrega um tempo de oração para que Deus possa te conduzir que você não faz um jejum para que Deus fale para você o que fazer como fazer com quem fazer até quando a gente vai bater cabeça com cabeça até quando vai começar as coisas interromper no meio porque não era para você ter feito até quando nós vamos chorar por aquilo que não era para a gente estar chorando mais lamentar por aquilo que não era para estar lamentando porque não era para ter feito não era para ter sido dito não era para ter sido construído é muito difícil esperar no senhor em terceiro lugar para que nós possamos refletir nunca perca de vista nunca perca o entendimento que o homem e a mulher quando totalmente entregues a Deus é o instrumento mais poderoso para que os projetos que estão no coração de Deus eles possam avançar Deus tem projetos maravilhosos em relação a tua vida que envolve os teus filhos os teus relacionamentos os teus pais a tua carreira as tuas finanças a tua saúde tudo entregue-se a Deus esta entrega de tudo que se você quiser desenvolver desenvolva a entrega da tua vida a Deus e em último lugar para que você possa refletir não tenha pressa quando eu era ainda um pastor muito jovem hoje eu tenho 46 anos quando eu tinha meus 20 e poucos anos eu acreditava que Deus tinha pressa e muitas vezes eu falei isso de forma errada maturidade é uma bênção meus irmãos a história de Moisés nos prova Deus não tem pressa Deus trabalha com o tempo 40 anos no deserto com Moisés preparando-o para a grande obra do povo de Deus através da vida de Moisés não tenha pressa desacelere o mundo vive super acelerado mas não se esqueça este mundo super acelerado jaz jaz no maligno jaz significa prostrado já significa submisso significa que o inimigo tem autoridade sobre este mundo desconfie da velocidade com a qual você tem andado que tem roubado você de orar antes de agir de meditar antes de agir de pensar antes de falar que tem pedido você de buscar a Deus antes de fazer as coisas no teu dia a dia porque não tem tempo não tenha pressa o deserto é tua escola vamos orar meus irmãos Senhor meu Deus muito obrigado pela tua palavra o Senhor fala conosco de forma tão preciosa pai tão maravilhosa como é bom falar contigo pai como é bom saber que o Senhor tem propósitos tão maravilhosos para as nossas vidas como é bom saber que este deserto se chama escola não é punição não é castigo não estou pagando por algo o Senhor está nos ensinando o Senhor está nos preparando para coisas maiores Deus está te preparando para algo maior meu irmão eu te peço Senhor conduza-nos ensina-nos dá-nos consciência daquilo que nós precisamos melhorar em nós tira o orgulho a altivez tira a arrogância do nosso coração pai para que possamos entender o que o Senhor quer das nossas vidas eu quero consagrar a minha vida a ti e dizer Senhor usa-me como teu instrumento usa teus filhos que agora ouvem que assistem este vídeo usa-os para serem instrumentos de bênção nos seus lares no trabalho na vizinhança neste país neste mundo pai para que a vida deles possa ser o refletido teu amor nesta terra tão sem luz e tão sem amor eu quero declarar sobre ti meu irmão que assiste este vídeo que ouve esta pregação que o Senhor está com as suas mãos erguidas sobre ti ele sempre te abençoará declaro que mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido e mal algum chegará a tua casa o Senhor vai te conduzir por planos mais altos do que aqueles que você imagina eu como servo e ministro do Senhor eu quero te abençoar que a alegria do Senhor possa encher o teu coração eu te abençoo no nome do Pai do Filho e do Santo Espírito de Deus amém aleluias glórias a Deus esse é o momento meus irmãos que você precisa agora refletir sobre essa palavra se for necessário ouvi-la mais uma vez compartilhá-la com o maior número possível de pessoas e é claro deixar abaixo do vídeo nos comentários o teu pedido de oração todos os dias doze horas doze horas meio-dia horário de Brasília devocional diário Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus abençoa o Brasil e a hora doze horas abençoa o Brasil